Quer, quer, quer Ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Quer, quer, quer Quer casa comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando pau Te fazendo, fazendo Baterna no meu coração Mostrou que veio pra picar E agora tô carente Tô chanado, tem jeito, não E vou fazer da vida Sem o seu carinho Seu jeitinho, seu nego Seu cheiro, chamego Ai, 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 menina Lá vou eu de novo Aqui te pergunta Quer, quer, quer Quer casar comigo Tem mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando pau De fazendo, fazendo Baterna no meu coração Do meu coração Mostrou que veio pra picar E agora tô carente Tô chanado, tem jeito, não E vou fazer da vida Sem o teu carinho Seu jeitinho, seu nego Seu cheiro, chamego Ai, ai, menina Lá vou eu de novo Aqui te pergunta Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Quer casar comigo